e com certeza já aconteceu com você o mecânico faz um orçamento de uma peça e quando desmonta o veículo tem outras mais com problema e isso é percebido após a desmontagem e o que você faz você fica bravo mecânico você vai matar o mensageiro é igual quando você recebe uma multa e você briga com carteiro que o carteiro tem a ver com aquela multa a mesma coisa aqui ó a gente fez o orçamento de trocar a bomba d'água olha só vamos tirar a bomba d'água aqui para trocar no que tiramos a bomba d'água fora da desmontagem olha o retentor do comando de válvulas e olha o retentor da bomba da bomba de alta ambos vazando deixa eu dar um close lá deixa eu dar um zoom olha lá agora tá vendo ó vazando esse retentor e vazando este outro retentor aqui e agora vai deixar assim não fiz o orçamento da bomba d'água você vai ficar assim não a gente vai ter um cliente passa para ele e ele vai autorizar então como você sabe que ele vai autorizar né então porque ele é cliente nosso antigo e vocês já conhecem ele do canal quer saber quem é vem comigo após a a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que eu falo é o netão falou direto da águia automecânica 4x4 de sinopro do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de cabanets classe a guerreiros viram no começo da introdução do vídeo faz o somente de uma peça e tem outras duas ruins no mesmo serviço e agora deixa assim claro que não porque seria alta probabilidade do cliente falar que esse vazamento pode ter ocorrido depois este cliente não falaria isso este não mas um cliente normal ou uma pessoa que teve a primeira vez aqui na oficina poderia pensar assim eu pensaria assim a princípio até que me explicasse que não tinha nada a ver uma coisa com a outra aqui tem que temos ter bom senso e esse cliente terá então porque você fala assim no futuro com tanta certeza né então você virou profeta não que eu conheço a pessoa se chama-se é experiência experiência se chama-se experiência experiência você você deve aprender a crescer você lembra da história que eu contei de um cliente que fez aqui um serviço nessa mesma caminhonete escreveram na oeste assim rai-lux prata que não era essa impressa nem nada caneta e tudo amigo da rai-lux prata e ele foi eu não tava na hora aqui não tinha secretária e ele falou não depois acerta com o neto aí eu cheguei tava a nota em cima da mesa disse aqui não sou amigo que deixou aí aqui amigo o amigo da rai-lux prata free nossa rai-lux prata tão raro né se fosse uma rai-lux roxa ou rai-lux verde abacate a gente poderia falar que a gente ia saber quem era mais um rai-lux prata cara cara perdeu né quem vai pagar essa conta aí 914 reais deixa aí nem deixa lá obviamente tivemos uma reunião sobre isso falou a gente pega pelo menos o nome o telefone da pessoa é cliente da oficina pega o nome o telefone até para o próprio pessoa saber mandar um vestido na nota pelo menos cliente bom gente deixa o filho do bigode pague vem buscar o filho do bigode no dia que ele combina é assim que funciona homem é assim no caso aqui o nosso ilustríssimo João Barbosa Neto tinha que ser Neto Neto meu xará meu xará passou uns dois três dias algo por volta disso ele pegou meu amigo ele vai pagar minha nota aí qual nota a nota que eu deixei aí mas não tem que ser aqui não ele falou 914 reais falei a agora eu lembrei quem é o amigo da rai-lux prata então gente se você bater aí na wikipedia o verbete honestidade tem uma foto do João lá show de bola e aí guerreiros nós estamos estamos fazendo servir da caminhonete era para fazer a bomba d'água e o amortizador traseiro certo mas toda a gente já foi trocado e olha o filtro também milionário aqui olha o filtro também olha o amortizador aí ó tá e abre já tá no lugar quando a gente abre a bomba d'água descobre esses dois vazamentos aí dos retentores normal normal vazamento e retentor é normal que eles é normal vamos passar para ele aí o problema que mulher falou né pegou na correntada né você tem que ter aquele de cima ali pegou na correia né infelizmente todos os rejeitos a coisa da vida não tá nem na quilometragem de troca mas tá foi contaminada já expliquei várias vezes sobre isso né contaminou o ambiente guerreiros infelizmente a quilometragem fica reduzido certo aí a quilometragem da peça em questão reduz-se drasticamente beleza então vamos fazer aqui agora vamos dar aquela fazer aquele protocolo aqui na frente então vocês olham bem como chega o veículo certo vamos fazer aquele protocolo aqui hoje é o dia de óleo frio também mas eu vou lojar aqui é né ou tô ficando velho velho tá então guerreiros vamos fazer esse protocolo aqui na frente certo vamos passar para ele necessidade desses serviços que não foram previstos no orçamento e ele vai entender vai falar vamos fazer faz aí diretor fala bem grosso se ele é radialista de AM ele fala Neto eu abri faz aí meu amigo depois a gente é sério beleza de óleo do cara entendeu então a gente a gente vai fazer para ele aqui show de bola aqui e vou aproveitar que eu vou ter um vídeo duplo impacto isso é tão eu adoro o vídeo duplo impacto do Gatão eu adoro Netão então você vai gostar de mais desse aqui sabe por quê essa caminheta que eu vou mostrar para vocês é 22 sim que ela lhe 2008 essa aqui uma Hilux 2022 sim a tubarão-sapo certo tubarão-sapo já que ela frente sensacional essa calça etiqueta aqui será que Monterra esqueceram de montar tirar a etiqueta quando montou tá vamos lá seus senhores eu acho que não já tem na fábrica assim ou colocar um novo isso aqui no ano é meio estranho né vou dar uma olhada esse aqui essa caminheta aqui Guerreiros ela é está com 60 mil quilômetros 22 23 fez a revisão na concessionária ontem certo fizeram na concessionária ontem e aí condenaram disse pastilha dela e aí o cliente veio hoje aqui porque que interessante serviço eu entendo é o seguinte e a parte de revisão da caminheta revisão você faz a concessionária óleo filtro se carimba a parte de peças que não cobre revisão freio não cobre revisão suspensão não cobre revisão não cobre a garantia suspensão não cobre é suspensão não cobre só se quebrar a peça mas geralmente não cobre aí você faz da sua oficina de confiança que é o caso aqui do nosso cliente que é o cliente nosso há muito tempo e e eu vou eu contratei o encarregado aqui não e na verdade o encarregado que a gente já tinha voltou aqui vou mostrar para vocês o encarregado ali não olha o like dele e não olha o like desse encarregado e aí pai camisa bonita é assim é bonita quem fez isso aí tem bom gostei hein ó e aí e aí o cego altencio mata tudo da vila vintém o carregado carregado aí tá aí da frente aí ó então guerreiros quando você quando você faz a garantia tem que fazer a garantia já expliquei não pega de garantia vai lá fácil de garantia e o que não combina garantia você traz mais fazendo a sua oficina de confiança e vamos fazer aqui show de bola guerreiros como eu disse ó tubarão sapo já é da nova 22 21 22 e a três anos de garantia né Enfim beleza senhores então vamos fazer aqui esse interessante serviço aqui de garantia e serviço avulso fora da garantia e aquele ali da que eu quero ilustrar a sua oficina de confiança esse cliente trouxe essa aqui fazer aqui aquele lá também que a ver se ele é uma oficina e o e o a mecânico sempre aumenta o orçamento rapaz se a gente coloca um peças que não tem nada a ver com a bomba d'água que é o caso ali no orçamento fica até ruim de explicar para o cliente para o João não um cliente primeira vez que até ruim para explicar para ele pegar ficar para ele lá não colocar aqui porque pode estar vazando não eu acho melhor faz o som do que ele pediu do que você detectou se eu ficou desaparecendo aí sim você faz o faz o aditivo do orçamento pronto mostrando para ele provando resolve tem mão de obra então não vai ter nenhuma mão de obra mais ali não vai ficar tudo junto com a mão de obra da bomba d'água beleza é isso aí e prosseguindo a revisão dessa rai looks aqui em garantia revisão é foi feita visão de garantia eu vou servir de freio ao milionário agarrado na orelha ali ó vamos colocar esses calços de mola da águia que é bem melhor que os originais tá é bem melhor qual que é melhor milionário nosso original aí ó olha no material que você vai sentir não olha o tamanho olha aqui ó e ela isso aqui recebe fica igual um tecneum tá lá e já quebrado aí já quebrado olha o tamanho do nosso olha lá borracha de verdade então vamos colocar os calços de golejo certo e vamos diz que pastilha já foi feito e vamos balancear a guirreiros fazer rodiz balançamento vocês estão vendo a roda lavada né olha aqui guirreiros aquela diferença do protocolo águia roda sendo lavada para balancear olha aí tá só duas lavadas aqui a marcação de 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 fazendo a lavagem ali para balancear show de bola senhor dos senhores tá lá e esse é o protocolo águia que vocês tanto conhecem e amam protocolo mais amados do Brasil e aqui a rai luquinhas do do nosso do João Barbosa nosso amigão vamos passar lá para ele esse o vai vai ser encaminhado orçamento dessas peças que eu mostrei para vocês aí o show de bola gostou do serviço aí não tá gostando do vídeo do pre-pacto ó 2008 para 2022 a evolução da rai luque nesses 12 anos de vida dela beleza daqui a pouco a gente confere serviço lá vamos 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 seguindo mas para ir seguindo você precisa dar o like né você precisa dar o like você quer saber como que vai ser o final desse serviço que será que o valor vai trocar será que sim será que não eu tenho certeza que sim mas para ter certeza você tem que dar o like dá o like agora o like e se inscreve no canal senhor de bola e vamos falar né guerreiros o protocolo águia é um nível superior de manutenção automotiva não é mesmo olha isso aí e olha lá olha eu sei que todos estão velhos ainda você viu viu o milionário relembrando aqui porque vamos agora tirou o grosso aqui certo tirou grosso confesivo como tava antes como ficou agora é certo aí não vou fazer o que tirar o carro de torno novo e daquela pente fino aqui beleza e aproveitando ainda é muito talento para o cliente que quando acabar de montar tudo a gente acaba de lavar o motor entrega para ele bonitão o serviço dele beleza guerreiros a nota 10 né é autorizou tocar o setor então né milionário aí ó então eu vou fazer o serviço aqui que eu falei para vocês cliente nosso antigo já confia gente vou mandar para ele esse vídeo quando tiver pronto beleza show de bola não guerreiro protocolo águia dessa maneira aí ó nota 10 mesmo nota 10 e aqui aqui na outra caminhonete na Hilux branca vamos ali ó tá o menino chinês fazendo balanceamento dela ó vai fazer balanceamento zero as rodas nessa e vai gravar certinho bonitinho gerou todas a palavra de menino chinês escoteiro então eles vão fazer um rodízio agora certo rodízio alinhou balanceou calço de molejo show de bola nota 10 né mas acabou de ser da revisão viu que graça que eles usam lá vamos ver a graxa amarela normal lá na revisão tá vendo o bico engraxado aí ó tá engraxado engraxado lá mas graxa amarela aqui no protocolo águia graxa azul e eles olha só aqui ó tá com 60 mil quilômetros usa uso militar né que eu falo aqui que as caminhonetes provam mesmo a sua qualidade não tem jeito é aqui é na na região do sinop do mato grosso que o pau canta é muito bem senhoras e senhores o pessoal sempre me pede fazer vídeos andando por sinop então vamos lá que estamos na avenida aqui testando o freio desta caminhonete de 60 mil quilômetros olha lá 60.297 227 beleza senhoras e senhores então é isso aí o teste cliente fez a revisão garantia e serviços avulsos faz conosco show de bola e eu fiz e tem uma uma novidade lá na oficina guerreiros vamos chegar lá mostrar para vocês uma novidade que eu que tem lá e temos uma emperequetada no atletou nova ali atletou bonitona cinza incrivelmente cinza olha aí uma emperequetada que a gente fez na na oficina vamos lá o caminhonete como sempre sem comentários muito boa o freio como a despartilha novo vai levar um tempo para assentar né mas já tá freando bem a gente dá essa instrução para o cliente fala para ele ó como freio é novo o sistema novo você pega e mantenha uma atenção dobrada né até que se assente em média guerreiros dentro de 200 a 500 quilômetros já faz o assentamento total mesmo sendo diz partilha novo em média é isso aí 200 quilômetros o show de bola a nota 10 nem raio do cão sensacional de 100 se o não uma palavra sensacional e vamos lá olha a oficina lá olha que beleza então o que que você fez então e olha lá ó guirinhos vamos lá aqui tá o 15 anos do lado direito certo a barata branca que automóvel do menino chinês do corcinha ali na sequência o carro da Letícia e depois do milionário tá vendo o carro da galera aí comprado esse ano a gente comprou o que não comprou esse corcinha a gente comprou esse golzinho então cadê emperequetada bem simples e resolveu meio fio pintado de branco e as árvores pintadas de branco aí tá vendo o meio fio e as as árvores ó e aí aproveitei né pintei a frente aqui tem que a calçada e tem até lá a oficina como é que ficou agora aí e aí pintei até na frente do terreno aqui ó e foi até lá um pouquinho além do vizinho aqui ó e agora vou mandar até limpar aqui a oficina aqui ó não é nesse paredão cinza aí ó aí a gente pagava aluguel aí vem aí ó aí graças a vizinho para nós aqui esse pedaço de chão ali ó e agora é ali é sensacional guerreiros bom então é isso aí ó e gostaram dessa passeio snop e vendo oficina por fora a rua toda a vamos lá então é muito bem senhoras e senhores como eu falei para vossas senhorias olha como que fica talento aqui no serviço só higienizado lavado o radiador lavado também é lá o radiador é daquela geral aqui e no cofre do motor tá vendo show de bola na frente aqui ó lá vamos a o painel frontal da caminhonete o chão de bola aí trocou a o kit corredentada e trocou a corredentada em si trocou tudo que eu fiquei infelizmente quando como eu já comentei vazamento já que vazou aí não tem jeito aí não tem mais jeito quando dá vazamento com contamina peça e contaminou peça aí acabou aí acabou aí não tem uma jeito aí tem que trocar certo não tem é que nem aquela caminhonete preta ali do bico ali depois tem o vídeo dela vocês vão ver o óleo descontaminado dela contaminou aí meu amigo foi para o espaço e aí o show de bola e essa 2008 e aqui tá nova 60 mil quilômetros que a gente fez a serviço ali de freio o freio calço de molejo e tudo mais falar o encarregado o encarregado o encarregado e esse encarregado aqui vocês gostaram do encarregado aqui ó olha lá o encarregado dos vales eu sou encarregado do serviço então tá bom tá tudo certo aí tá tudo certo então tá bom então tá bom posso ir pode ir agora camisa bonita essa aí hein ó pessoal vai receber essa camiseta aí acho que quando você tire esse vídeo a camiseta já tá cheia já terá chegado aos seus donos show de bola vamos lá e vamos lá em guerreiros olha que serviço top olha que legal tá nessa grade preta assim não sei se eu já contei ela era da cor do veículo eu falei vamos dar um talento dela a gente foi tirou a tirou a tinta e ficou style pretinho assim né faz tempo já que a gente fez isso invocada né show de bola então guerreiros vocês olha aí olha a melodia do 2.5 vocês estão vendo aqui ó alojamento fruto de ar limpo radiador já foi lavado corredentada toda higienizada filtro de combustível lavado óleo do motor filtro lubrificante beleza beleza nota 10 né olha aí funcionamento lisinho qualquer quilometragem aqui da camiseta ainda não diga hein vamos ver aqui AK 288 mil guerrilhos 288 mil 2008 2008 rodados a 2.5 aqui vai fechar 300 mil quilômetros e não vi de sabadão não vai falar assim aquele motor mercedes 213 é o m362 se não me engano ele falou que na mão dele aquele motor andava 300 mil quatro mil quilômetros olha só que coisa e de rai louco 1 milhão de quilômetros é moleza é que melhorou as a melhorou muito as as tecnologias né olha só que a poeira sendo tirada aí bem que tá bem pouca né em comparação com algumas que a gente já viu vamos trocar o filtro de cabine de ríos e olha lá top né tá isso daqui a pouco tá nos do jeito aqui a a rai loucos aqui do amigo joão muito bem muito bem muito bem rai loucos 2.5 muitos me perguntam dela dessa caminhonete então vejam a resposta das suas perguntas aqui diante de vocês rai loucos 2.5 com 288 mil quilômetros originais motor original o primeiro grande serviço de motor que foi feito agora trocamos o radiador em outra ocasião tem até vídeo do canal aí trocando esse radiador esse vídeo aqui e agora fizemos a parte na frente aqui bomba d'água retentores e tudo mais beleza senhoras e senhores então tá aí ó você pergunta desse caminhonete um belíssimo exemplar pra começar um belíssimo modelo pra você começar no mundo do diesel mas lembre-se que eu falo pra todas as pessoas o gabinete tem sempre uma manutenção mais cara em relação a carro básico beleza show de bola guerreiros olha aí nota 10 né sensacional ele o 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 John ligo aqui agora pra gente Ele ligou aqui agora e falou que surgiu uma emergência lá E foi o Caminete mais rápido possível Se eu dar um talento nela aqui, vamos deixar pra próxima Vamos deixar pra próxima A gente dá um talento nesse motor aqui e vamos deixar pra próxima Que aí nós dá Ele deixa mais tempo aí e nós dá aquela garrada Na orelha do amigo João Vocês viram o vídeo de Sabadão? O vídeo do W1987? Vocês viram o vídeo? Esse outro vídeo aqui Mesmo de Sabadão aí Eu tava gravando as perguntas dele Ele chegou pra ver o Caminete, trocar uma ideia E tal, eu preguntei meu pai pra ele, o carregado Foi top, hein, Guerreiros? Muito bom E assim a gente encerra mais um vídeo do BDA Pra você entender como é da luminosidade ali Senão eu vou ficar escuro Vou ficar aqui atrás do capô aqui E assim a gente encerra mais um vídeo do BDA O seu canal de Caminete Classe A E que com certeza você já deu like nesse vídeo, né? Um vídeo top desse, duplo impacto aí E você que já deu like nesse vídeo Não pode, eu não acredito que você ainda não deu like Não, cedei, eu cedei Eu não lembro disso comigo, né? Então dá esse like aí E se inscreva no canal, Guerreiros Vamos chegar a... Quantos inscritos já chegam em 2023? Será que a gente não chega em 300 mil inscritos? Não sei, vamos ver Estamos com 720 Hoje é fevereiro Chegamos a 120 Acho que não chega a 300 não Talvez vai passar de 200, eu acho, né? Deve passar de 200, mais ou menos Dozeira de pouco Não importa Agora, a próxima comemoração Só um milhão de inscritos Beleza, Guerreiro? Águia Alto Becânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Céod attachedam Tchau 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 Tchau